Fala Família Liga, Igor falando e hoje nós vamos falar sobre importantes indicadores on-chain que estão dando sinais muito interessantes para a gente. O Bitcoin está num momento de correção, lateralização, um momento de indecisão, mas os indicadores nos dão sinais todos os dias e é muito importante que você fique de olho para entender o que está acontecendo nesse mercado. E porque principalmente ontem, no momento que o Bitcoin corrigia de forma mais significativa, houve uma coisa muito interessante de se observar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. E se você é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não ter nenhum vídeo assim que ele vai para o ar. Fora isso, entra lá no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar o nosso clube de membros. Estamos com lives exclusivas todas as semanas no clube de membros e também eu mando lá diariamente muitos estudos on-chain similares aos que eu mostro aqui para vocês todos os vídeos no canal. E também as inscrições para a pré-venda do curso da Liga estão abertas. O link está aqui na descrição. Se inscreve para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso curso. Mas vamos começar então por esse indicador que mostrou que ontem, no momento que o Bitcoin corrigia de forma significativa, aconteceu algo muito interessante aqui que a gente pode notar. No momento em que o Bitcoin corrigiu de 65, o Bitcoin ontem chegou a amanhecer em 65 mil dólares e 500 chegou a corrigir até 62, mais ou menos ali no iniciozinho da tarde. E isso gerou para a gente um dado muito interessante. Vocês podem ver que bem naquele momento, bem naquela hora em que o Bitcoin corrigiu quase 3 mil dólares, a gente viu um outflow das exchanges de quase 17 mil bitcoins. Então, é um outflow muito significativo que mostra uma possível acumulação que aconteceu justamente nesse momento em que o Bitcoin corrigia de forma significativa, mostrando que carteiras relevantes, porque 17 mil é um número muito relevante de outflow para acontecer em apenas uma hora das exchanges. Então, carteiras relevantes acumularam ali naquele momento, continuam a acumular toda vez que o Bitcoin faz uma correção significativa, toda vez que o Bitcoin recua um pouco nessas carteiras. Esses players, esses grandes jogadores ainda estão aproveitando para acumular Bitcoin. E a gente ter visto esse outflow justamente nessa hora foi um dado muito importante, muito interessante, porque o outflow significa que essas pessoas que retiram o Bitcoin das exchanges muito provavelmente vão carregar os bitcoins para o longo prazo, porque quando uma pessoa tira o seu Bitcoin da exchange para uma carteira fria, ela não tem a intenção muito provavelmente de vendê-lo a curto prazo. Mas continuando então aqui, a gente nota que, então sem somar todos os outflows que têm acontecido no Bitcoin em todas as exchanges, a gente nota que esse indicador aqui mostra o percentual da oferta de Bitcoin que está disponível nas exchanges. E vocês notam que a gente está nas mínimas de quase 3 anos de balanço de oferta de Bitcoin dentro das exchanges. Isso só mostra que cada vez mais o Bitcoin está escasso dentro das exchanges. É óbvio que o fato da regulamentação ter acelerado de um ano para cá, os países estão mais de olho nas exchanges, isso está gerando um processo de regulamentação. É óbvio que isso também ajuda para que a gente veja o outflow das exchanges. Mas não deixa de ser significativo o fato do balanço de Bitcoin nas exchanges, então, estar na sua mínima de 3 anos para cá. Ou seja, é muito significativo que a gente veja isso justamente nesse momento. No momento que a gente está iniciando um possível ciclo de alta em que a gente acabou de fazer o nosso topo histórico, a gente vê um volume de Bitcoin tão baixo dentro das exchanges, isso só mostra que a oferta é muito baixa, porque os Bitcoins dentro das exchanges são quem dão a liquidez imediata para a venda, uma possível pressão vendedora, e o fato da gente ter cada vez menos Bitcoin nas exchanges só mostra que a oferta está cada vez mais escassa. E a demanda para o Bitcoin, vocês sabem, que é sempre crescente, pelo menos até hoje, a demanda para o Bitcoin sempre foi crescente dia após dia. É isso que a gente viu. Se a história serve de algum indicador para a gente, isso vai continuar, porque o Bitcoin veio para fazer uma revolução financeira no mundo e sua demanda é crescente a cada dia. Cada dia mais participantes vêm para esse mercado conhecem o Bitcoin e a demanda, então, é sempre crescente, com uma oferta, como vocês podem ver, cada vez mais escassa por diversos motivos. E esse é um deles do número de balanço, então, de Bitcoins, dentro das exchanges, toda oferta disponível percentualmente, nós estamos na mínima de três anos para cá. E também a gente pode ver aqui que outra coisa que torna o Bitcoin cada vez mais escasso é em relação à oferta ilíquida do Bitcoin. Vocês notam que esse fundamento aqui, ele mostra sempre que ele faz essas barras verdes, que o número de oferta ilíquida do Bitcoin está aumentando. E sempre que se faz essas barras vermelhas, o número de oferta ilíquida do Bitcoin está diminuindo. Então, barras verdes são positivas, porque significa que o Bitcoin está indo para carteiras que, historicamente, costumam ser carteiras ilíquidas. E carteiras, então, que não vendem mais de 75% de todos os Bitcoins que já tiveram dentro delas. Então, essa é a denominação que a Glassnode dá em relação à oferta ilíquida. E a gente vê que a oferta está cada vez mais ilíquida, significa, então, que o Bitcoin está indo para essas carteiras. que mostra para a gente a escassez do Bitcoin, que dia após dia, parece que cada vez mais as pessoas, os grandes jogadores, empresas, cada vez mais, pouco a pouco, as pessoas começam a entender o funcionamento do Bitcoin e passam a entender que o grande objetivo aqui não é fazer mais dólares, e sim acumular mais Bitcoin. E uma observação rápida, se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica a Binance. Link na descrição com desconto para sempre nas taxas de corretagem. Para mercado futuro, a gente indica aqui no canal a PrimeXBT e a Bybit. Link também na descrição com bônus, sempre para vocês que abrirem as contas pelos nossos links. Então, continuando, a gente tem aqui um indicador que é muito importante para você ficar de olho nesse momento de euforia extrema, nesse momento de otimismo muito alto, e esse momento em que a maioria das posições do mercado futuro, então, encontram-se devido a todo esse otimismo, encontram-se de forma comprada. Ou seja, nós temos mais compras no mercado futuro do que venda. Isso faz o Funding Rate disparar. Ou seja, a cada dia no mercado futuro, compradores pagam uma taxa para os vendedores, e isso é um incentivo muito grande à venda. Historicamente, sempre que a gente viu o Funding Rate disparar, a gente viu ali aquela famosa limpada no mercado. O Bitcoin vem corrigindo ali de forma significativa, às vezes até muito rápido, somente para limpar todos os stops, limpar todas as posições alavancadas ali que estão muito alavancadas. Ou seja, é um momento, esse momento que a gente está vivendo, é um momento em que o Bitcoin fica extremamente volátil. E essa volatilidade você tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente só aconselha o mercado futuro para pessoas realmente experientes. E o conselho que eu te dou é, se você gosta, se você é experiente, não pesa muito à mão, porque o Bitcoin está extremamente volátil. A gente viu o Funding Rate disparando nos últimos dias, mas é bom frisar que ele não esteve tão alto quanto ele esteve lá em abril, em maio. Mas um Funding Rate alto, pessoas no mercado futuro compradas estão pagando todos os dias, taxas altas para os vendedores. E mesmo com a limpada de ontem, a gente ainda está vendo um Funding Rate significativamente alto. E isso não é bom, não é saudável. Isso gera sempre um incentivo muito grande à venda, de curto prazo, pelo menos, para dar uma limparada nas posições alavancadas. Por isso é sempre bom ficar de olho em relação ao Funding Rate, o que está acontecendo no mercado futuro. Para fechar, mais um indicador on-chain muito interessante, que a gente pode notar. Por sinal, se você gosta dos estudos on-chain, eu mando todos os dias vários estudos lá no grupo Telegram. Basta você assinar o nosso clube de membros, o link está aqui na descrição. Eu mando diversos estudos todos os dias em relação aos indicadores on-chain lá no grupo. O link está aqui na descrição, caso você tenha interesse. Mas para fechar, a gente pode notar que, em azul, a gente tem em relação à oferta na mão dos compradores de longo prazo. Em vermelho, a gente tem a oferta na mão dos compradores de curto prazo. Então, por mais que seja o azul claro ou o azul escuro, significa que a oferta está na mão de carteiras de longo prazo. E por mais que seja vermelho escuro ou vermelho claro, significa que a oferta está na mão de compradores de curto prazo. E o interessante notar aqui é que a gente iniciou esse outubro, na verdade, no meio de outubro, esse estudo aqui é de 16 de outubro, vocês notam que a gente estava naquele momento que foi a iniciação desse ciclo de alto, foi quando o Bitcoin realmente começou ali a dar uma disparada. Vocês notam que nós estávamos com uma porcentagem da oferta em compradores de longo prazo maior do que a gente estava em outubro do ano passado, que foi quando o quê? Quando a gente iniciou a primeira pernada desse ciclo de alto, que o Bitcoin saiu ali de 10, 13 mil dólares até alcançar 65 mil dólares em abril de 2021. Então, de forma coincidente ou não, se você vê meus vídeos de ciclos de Bitcoin, você sabe o que eu quero dizer, mas então, de forma coincidente ou não, a gente tem essas duas pernadas se iniciando em outubro. E vocês notam que essa pernada, em relação aos compradores de longo prazo, está mais forte do que a primeira pernada que se iniciou, então, no final de 2020, em outubro de 2020, a primeira grande pernada que a gente teve desse ciclo de alta. Isso mostra que, então, hoje nós temos mais oferta na mão de compradores de longo prazo, ou seja, mais Bitcoins na mão de holders do que a gente tinha no ano passado quando a gente iniciou esse ciclo de alta. Isso é um dado on-chain muito positivo. Então, para fechar, o que eu tenho para falar é que sim, o Bitcoin às vezes fica em momentos muito voláteis, o Bitcoin às vezes fica em momentos muito indefinidos, mas principalmente porque o ser humano se acostuma muito rápido com as coisas boas. Se eu te falasse há duas semanas atrás que o Bitcoin está a 62, 63, 60, 65 mil dólares, você não ia acreditar, você ia ficar muito feliz. Só que hoje, esses valores, 62, 60, até mesmo se a gente tiver uma correção mais significativa na casa 58, 56, isso vai causar muito pânico, porque as pessoas já se acostumaram com valores muito altos do Bitcoin. A gente alcançou uma nova auto-histórica essa semana, então, o ser humano se acostuma muito rápido com as coisas boas, mas eles se esquecem que se a gente for pegar um mês atrás o Bitcoin, em setembro, ele chegou a bater 42 mil dólares, 40 e poucos mil dólares. Então, o Bitcoin está em uma crescente muito grande em outubro e correções no meio do percurso fazem parte. A jornada para 100 mil dólares não é uma jornada reta, não é uma jornada fácil e não vai ser, com certeza, uma jornada rápida. É uma jornada que vai ter várias correções ao longo do caminho, se a história serve como algum indicador para a gente, pelo menos no passado. Sempre foi assim. É óbvio que eu até considero ser uma jornada bem rápida se a história se repetir. Porém, uma jornada difícil. É uma jornada de muitas correções. É uma jornada que quem pesa muito a mão no mercado futuro acaba não conseguindo acompanhar porque é estopado. Então, por isso, é muito importante que você tenha uma estratégia, mas que principalmente você tenha paciência. Eu vejo gente comprando, daqui a uma, duas horas já falam que a compra foi ruim porque o Bitcoin caiu muito, aí já estopa. Então, assim, nesse momento, você precisa entender muito bem o que você está fazendo. E se você não tem uma estratégia bem definida, nunca se esqueça que o dólar costo average, comprar de pouco em pouco a cada dia, é a estratégia comprovadamente melhor para a acumulação de Bitcoin desde o início quando o Bitcoin foi criado. Então, espero que você gostasse desse vídeo, se contribui de alguma forma para você. Deixe seu like, ative a notificação para você não perder a minha opinião, sei que ele vai para o ar. Fora isso, entra lá no Telegram, o link está aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao sinal do nosso clube de membros. O link também está aqui na descrição. E as inscrições para a pré-vena do curso da Liga estão abertas. Link na descrição. Por fim, não seu conselheiro financeiro. Nada que eu falo aqui é um conselho financeiro. Nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal, de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.